Alí Marwad chegou e ficou Lá por fora colocada pro grono do samba Aproximação do Prometheus Treinamento do Zezinho Pedrosa Vai ficando tudo pronto para a partida Faltando apenas a colocação da número 2 Knife Chega o Knife Tudo pronto, mil metros Vamos ao larga Autorização para a partida Atenção Oi, da partida para o segundo páreo do programa Ali pela linha 2, 3, expatriado Tenta a primeira colocação Vai liberando cabeça, pescoço, meio corpo Um corpo inteiro Coringa avança, baliza 1 Tenta a segunda colocação Juntamente lá por fora com o Tilly Ter O Tilly Ter tomou a segunda Halim Marwad Novak passou para a terceira avança Tenta a segunda e a primeira final Do prolongamento aproximam-se da reta Contornam a curva de chegada Entram pela reta final A 602 pelo Halim Marwad Tem cabeça e pescoço expatriado Avança, avança a Knife Aberto o Prometheus Pisaram a seta dos 400 Expatriado, linha 1 Cabeça e pescoço de vantagem Avança, Halim Marwad Por fora avança Mais desgarrado Tilly Ter Juntamente com Knife Pometheus Cá por fora Pisaram a seta dos 200 Eita lé, que bonito Cada um por um trecho de raia E a Coringa Lá por dentro Avança vem tentar A primeira colocação Vai liberando cabeça Coringa e Knife Cabeça, 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 cabeça Cabeça, cabeça Coringa e Knife Emparelhadas Cruzam a faixa final Entre Coringa e Knife Depois próximo Prometheus Halim Marwad Tilly Ter Expatriado E Bugrona do Samba Foi este o resultado Do segundo páreo Que acaba de ser disputado No hipódromo da Gávea Entre Coringa e Knife Música Música Música